Nesse vídeo aqui eu não vou te ensinar só o que eu faria pra aprender não, eu vou te ensinar o que eu faria pra ganhar dinheiro também, pra ganhar a plata né, porque afinal de contas cara, pra que você vai entrar num mercado onde você basicamente fica exposto, onde você basicamente tem mudanças todos os dias, onde você basicamente tem que estudar o tempo inteiro, se não for pra ganhar muito dinheiro, não é verdade? Marketing digital ao mesmo tempo que ele é sim desafiador, é um mercado desafiador, ele também é um mercado que tem caminhos validados que você pode seguir. Bom, eu tenho 9 anos de experiência nesse mercado, já atuei em vários segmentos diferentes, já tive agência, já vendi curso, já vendi mentoria, já tive empresa de tecnologia, já tive SaaS, já tive startup, tudo isso dentro do digital. Então aqui gente, eu vou compartilhar com vocês o que eu faria se eu fosse começar do zero hoje, tá? Apenas ali, talvez com o meu conhecimento? Talvez não, acho que pra ficar um pouco mais interessante, se eu não tivesse o conhecimento, ou seja, eu tenho que buscar o conhecimento, ou seja, eu vou passar pra você as instruções do que eu faria pra recomeçar hoje. Se eu pudesse escrever um manual de instruções e entregar pro Rodrigo que não sabe nada, pra ele começar. Você vai se beneficiar muito disso, porque aqui eu vou te ensinar como que você vai começar a fazer o negócio de fato acontecer. Tudo isso, depois da vinheta. Opa, Rodrigo Vincenzi na área, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. E antes da gente começar, já aperta no like e se inscreve no canal aqui embaixo, não custa nada, a gente solta dois vídeos por semana aqui com o melhor do conteúdo sobre marketing digital. E eu também quero conhecer você um pouco melhor, eu vou fazer em breve uma série de conteúdos nichados. Então eu quero saber qual nicho que você gostaria de atuar, independente do que você vai fazer, qual nicho você gostaria? Comenta aqui embaixo, ah, eu quero trabalhar com nicho de estética, eu quero trabalhar com nicho de emagrecimento. Eu quero saber aqui embaixo, nos comentários, eu vou ver o que a maioria tá falando pra poder decidir quais vídeos que eu vou produzir, obviamente pra servir a você aqui nesse canal do YouTube. Bom, agora vamos lá. Se eu fosse começar do zero, recomeçar no marketing digital, o que eu faria? O primeiro passo seria definir um modelo de negócios, tá? Modelo de negócios é definir basicamente o que eu vou fazer, né? Que porra que eu vou fazer? Qual tipo de empresa que eu vou ter? Hoje dentro do digital nós temos muitas opções, né? Muitas opções mesmo. Então você tem lá marketing de afiliados, você tem dropshipping, você tem prestação de serviço, você tem venda de curso, você tem blá blá blá, um milhão de opções. O que não falta é opções. Eu até vivo conversando com meu sócio que o cardápio de oportunidades é tão grande que às vezes a gente tem que mais saber o que dizer não do que o que dizer sim, de fato, né? Mas qual seria o que eu escolheria? Levando em consideração, né, que eu não vou nem considerar as coisas que pra mim são crime, tá? Pra você que é o desinformado do digital, que chegou agora, tô te alertando aqui, tá? Existem coisas dentro do digital que elas não estão criminalizadas ainda, mas é dois palitos pra realmente virar crime. Eu tô falando aqui, gente, de casa de aposta, de gente que faz dropshipping, que não entrega o produto. Tipo, isso é golpe, tá, gente? Isso é coisa de bandido. Então eu não ensino, não concordo com isso, porque, de fato, se você fizer isso, você vai ser preso em algum momento da linha do tempo. Então eu vou trabalhar aqui com modelos de negócio que realmente geram valor pra o cliente, tá? E aí a gente tem aqui algumas opções, tá? A gente fica meio que mais limitado agora quando a gente tira a bandidagem da mesa. O primeiro modelo é o modelo de afiliados, que é basicamente quando você vende produtos de outras pessoas, né? Muito popular no mercado de infoprodutos, de curso online. Só que, cara, dentro do mercado de afiliados é o seguinte, quando você vai vender o produto de alguém, essa pessoa que ganha autoridade no final das contas, e você tem que investir dinheiro pra você poder vender. Ah, não, mas dá pra vender no orgânico. Dá, dá pra você vender no orgânico. Mas você vai vender o quê? Aqueles cursos que ensinam a vender o curso pra vender o próprio curso, que na minha cabeça isso é pirâmide? Não, não vai. Então você acaba que não gera valor, não aprende nada, não é um mercado que funciona tão bem. Sem falar que esse mercado já passou, tá, gente? Isso aí é coisa do passado e não funciona mais tão bem. Segundo é o dropshipping. É um modelo que eu gosto muito, tá? Você vender produtos físicos que são de outras pessoas, de uma outra indústria, de um fornecedor específico. É um modelo que pra mim funciona bem, só que não é tão fácil assim você começar. É muito importante você ter grana, né? Eu só começaria no drop ali se eu tivesse pelo menos uns 10 mil reais ali pra poder investir com segurança, porque daí eu conseguiria escalar e se pá, fazer um bom dinheiro ali num espaço de tempo de talvez 3 a 6 meses ali. Então é um modelo ali que eu não recomendaria tanto pro iniciante. Aqui a gente tá falando do iniciante que não tem nem conhecimento e nem dinheiro. O terceiro modelo seria o modelo de você vender cursos e mentorias seus mesmo, né? Você ensinando algo pra alguém. Só que aqui a barreira de entrada é gigantesca. Por quê? Porque, porra, você não tem autoridade. Na maioria das vezes, você tá começando do zero e você não tem autoridade, então você vai ensinar o quê? Então não faz sentido você começar por esse modelo. É um modelo muito bom, é um modelo muito próspero, mas que também exige um pouco mais de experiência. Isso, então, sobra o quarto modelo, que na minha opinião é o modelo mais amigável com os iniciantes. É o modelo de prestação de serviços. O que é prestação de serviço, Rodrigo? Normalmente, as empresas, por exemplo, contratam um advogado pra poder fazer um contrato pra elas. Isso é uma prestação de serviço. É quando você paga alguém que sabe fazer algo que você não sabe ou que ela faz melhor do que você, pra ela fazer aquele algo em troca de dinheiro, certo? Um contador também é um prestador de serviço. Um dentista que limpa o seu dente é um também um prestador de serviço. E você pode trabalhar com isso no digital. E prestar serviços para as empresas, tá? Então, hoje é muito comum gestor de tráfego, social media e tudo mais, mas não é esse o caminho que você vai seguir, tá? Esse aqui não é só mais um daqueles vídeos que vai te dar um monte de opções e te deixar perdido. Meu objetivo é te dar um caminho direto do que realmente eu faria hoje, em 2024, que eu acredito que vale muito pra 2025 também. Eu não iria pelo caminho, apesar de ir pelo caminho de prestação de serviço, eu não iria pelo caminho dos serviços convencionais. Tráfego, automação, social media, copy. Porque esses serviços, eles já são comuns e tabelados financeiramente falando. Por exemplo, se você jogar no Google aí, média salarial de gestor de tráfego, você vai ver que gira em torno de 2 mil reais. Então, não dá pra você cobrar mais caro do que isso. Principalmente se você tá começando, você vai cobrar ali mil reais, 800 reais nos seus primeiros contratos. Então, não vai ser tão interessante porque você não vai ter tanta velocidade. Você vai demorar, tipo, dois meses pra fechar o primeiro cliente e pagar mil reais. Então, pô, até lá você tem contas a pagar, então não acho que seja esse o caminho. Então, agora que começa... Acho que agora começa o vídeo de verdade, tá, Lucas? Esse é o momento da galera que a galera vai pirar. Primeiro passo, escolha um produto que tá em alta, um serviço que realmente tem valor no momento. Em 2020, quando teve a pandemia, a gente ficou sem tráfego. As empresas, a única forma de vender era através da internet. Então, o serviço de tráfego e social media teve muito valor naquela época. Só que agora voltou tudo ao normal, então esses serviços perderam valor. Só que agora, as empresas aprenderam a uma coisa chamada geração de demanda. É fácil gerar demanda. Você liga um anúncio vagabundo no impulsionado do Instagram, você traz cliente. Então, o serviço de tráfego se torna menos valioso. Só que agora que eu jogo muita gente no meu time comercial, e meu time comercial não consegue fechar, e eu falo na posição do empresário, o serviço que faz sentido é melhorar essa parte. Ou seja, não tem mais tanto valor trazer leads, mas sim aumentar a conversão de leads. Isso sim tem muito valor. Então, qual o caminho que eu iria seguir? Eu teria uma empresa de prestação de serviços no digital, com serviços voltados pra vendas. Tipo uma consultoria comercial. Beleza, agora que eu já sei o que eu quero fazer, eu vou ignorar todo o resto e vou focar. E vou te passar um plano aqui agora de como você fazer 100 mil reais esse ano ainda, utilizando o que eu vou te passar aqui agora. Primeiro passo, você precisa aprender sobre vendas pra você ensinar sobre vendas. Deixa eu te dar um spoiler muito gostosinho, ó, delicinha aqui pra você. Sobre vendas, ninguém sabe porra nenhuma do que tá fazendo. Se você perguntar pra cada... Vai no shopping, vai no shopping, vai de loja em loja, finge que você tá olhando as coisas. Quando o vendedor, aquele mela cueca, chegar em você e falar assim, Ah, posso ajudar? Você dá a trela pra ele e pergunta pra ele o seguinte. Você sabe o que é spin selling? Ele vai dizer que não. Depois você pergunta, você sabe o que é bunch? Ele vai te dizer que não. Você sabe o que é quebrar uma objeção? Talvez ele diga o que é. Mas se você der uma objeção, ele não vai saber quebrar. Você sabe o que é follow up? Ele não vai saber o que é. Você alimenta o seu CRM? Ele talvez não mexe direito, nem tenha acesso ao CRM. Talvez a empresa nem tenha CRM. E é aqui que mora o dinheiro. É uma grande deficiência do mercado que poucas pessoas sabem como resolver. Se você souber como resolver essas deficiências, você pode ganhar muito dinheiro. Então o que você vai ser? Você vai ser uma empresa de prestação de serviços no digital que presta serviços relacionados à melhoria do comercial, conversão de vendas. Aí agora vamos lá, agora vamos lá, que agora vai ficar interessante. Agora você tá valendo o like desse vídeo, tá valendo o like. Vamos lá, presta atenção. Ah, inclusive, se você quiser que a nossa empresa ajude você, às vezes você tá começando agora, mas você talvez tem um dinheirinho de reserva ali e tudo mais, se você quiser, nós temos alguns programas de mentoria onde a gente pode te acompanhar em relação a isso, tá? Vai ter um link aqui embaixo, é só você se cadastrar pra saber mais, pra você conhecer esses nossos programas, tá? Olha só, você vai pegar e você vai ler alguns livros, que eu vou ordenar eles aqui agora pra você. O primeiro livro se chama Spin Selling, S-P-I-N, tá? Ele é um livro sobre negociação e vendas. Depois, você vai ler um livro chamado A Prospecção Fanática, que eu vou colocar a imagem, o editor vai estar colocando a imagem aqui na tela. Depois, você vai ler um livro chamado A Receita Previsível, beleza? Esses três livros já são o suficiente pra você ter uma base de vendas melhor do que 98% dos vendedores que hoje estão empregados no Brasil. Isso eu te garanto que você já vai ter uma base teórica muito melhor do que a deles. Na sequência, você vai no YouTube aqui mesmo e você vai procurar sobre CRM. Como fazer CRM, como funciona CRM, o que é um CRM, pra que serve um CRM, e você vai sair assistindo todos os vídeos e conhecer algumas ferramentas. Escolha pelo menos duas que você gostar mais e se aprofunda nela, comece a ver mais vídeos. Vamos supor que você se deparou com a Clint CRM, que é o CRM que a gente usa aqui, por exemplo. Você gostou muito dele. Aí você começa a ver mais vídeos de tutorial de como usar a Clint, pra você aprender a mexer na ferramenta, beleza? Dito isso, você vai ter a base teórica e a base prática de processos comerciais. Na sequência, basta você aprender sobre atendimento. Então você vai pesquisar sobre como fazer um atendimento de vendas, como quebrar objeção, como fazer follow-up. Vai assistir esses vídeos. Assistindo esses vídeos, você vai saber como criar um script de vendas. Procure isso também no YouTube, como criar um script de vendas, de atendimento, um script de quebra de objeção, um script de follow-up. Pronto. O que você vai ter? Base teórica sobre vendas, que o empresário e os vendedores dele não têm. Base técnica pra operar as ferramentas de vendas, que basicamente são CRMs. E base prática pra que você consiga escrever processos comerciais pra alguma empresa. Gente, é claro que você não vai vender isso pra uma grande empresa. É claro que você não vai vender isso pra uma empresa internacional. Você vai vender isso pra uma empresa pequena. Pra uma loja de roupas que fatura 50 mil, 60 mil reais por mês, 30 mil que seja, essa empresa precisa desses processos. E você pode cobrar de 2 a 5 mil reais pra fazer isso mesmo começando do zero. Claro, se você tiver toda essa base teórica que eu acabei de citar pra você. Em menos de um mês, dá tempo de você estudar tudo isso que eu te falei. Se você for um bom leitor, talvez em até bem menos tempo, em 10 dias ali, full time, imaginando que, sei lá, talvez você esteja desempregado, só estudando, tem um dia, 6 horas livres ali. Se você agarrar nesses livros, fazendo resumo e anotando tudo, velho, você vai ter um conhecimento que no momento vale ouro no mercado digital. Então você vai pegar tudo isso e você vai atacar as empresas da sua cidade. Como que você vai atacar? Primeiro, você vai fazer um cliente oculto. Você vai entrar em contato fingindo que você vai comprar. Você vai ver como é que é o processo comercial da empresa. Depois, você vai redesenhar o processo comercial da empresa, só o base ali do que você acha que funcionaria melhor. Até então, você vai estar falando com o atendente da loja. Depois, você vai dar um jeito de falar com o dono. Formas de encontrar o dono? Vai lá na empresa dele. Outra forma de encontrar o dono? Vai no Instagram, vê as fotos marcadas, vê quem curtiu. Vai e joga o CNPJ, o nome da empresa, procura o CNPJ e vê o nome do sócio. E sai procurando ele dentro do Instagram da marca. O dono sempre curte as fotos da própria marca. Achou o dono? Chega nele e fala. Olha, eu descobri um furo na eficiência de vendas na sua empresa e eu acho que eu consigo te ajudar a torná-la ainda melhor do que ela já é. Não estou aqui atirando pedra em seus vendedores, mas sim querendo trazer pra você uma melhoria absurda no seu processo comercial. E eu queria marcar pra poder te apresentar essa melhoria. Chega lá, apresenta tudo, explica de onde que você aprendeu tudo e fala pra ele. Cara, por dois mil reais eu arrumo tudo isso daqui pra você. Ele vai te pagar, você dá um prazo pra ele, pra você entregar tudo. Ó, vou demorar tanto tempo pra te entregar tudo pronto. Pronto, você vai pegar esse dinheiro. E depois você continua fazendo esse processo até você chegar no valor financeiro que você quer. E aí depois você pode se profissionalizar, porque isso aqui é só a base. Tem muita coisa que você pode aprender além disso pra você cobrar 10, 15, 20, 30 mil. Dependendo do teu nível como consultor comercial, pode melhorar bastante. Mas gente, é exatamente isso que eu faria se hoje eu fosse começar do absoluto zero dentro do marketing digital. Eu espero que você de verdade coloque isso em prática e manda esse vídeo pra aquele seu amigo preguiçoso que fica sempre achando desculpas pra não começar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.